Adoção da realidade mista no mercado consumidor A realidade mista, uma tecnologia que combina elementos do mundo real e do mundo virtual, tem despertado o interesse e a curiosidade do mercado consumidor. Com avanços tecnológicos e a disponibilidade de dispositivos acessíveis, a adoção da realidade mista por parte dos consumidores tem crescido significativamente nos últimos anos. Uma das principais razões para a adoção da realidade mista pelos consumidores está na experiência imersiva e interativa que essa tecnologia proporciona. Ao sobrepor objetos virtuais ao ambiente real, a realidade mista oferece aos usuários a oportunidade de vivenciar experiências únicas e envolventes. Seja jogando, explorando ambientes virtuais ou interagindo com personagens digitais, a realidade mista permite uma imersão mais profunda e emocionante do que nunca. Além disso, a realidade mista tem encontrado aplicação em diversas áreas do cotidiano dos consumidores, como entretenimento, compras, educação e até mesmo na saúde. Os jogos de realidade mista proporcionam experiências de jogo inovadoras, enquanto aplicativos de compras permitem aos usuários experimentar virtualmente produtos antes de comprá-los. Na educação, a realidade mista oferece recursos educacionais interativos e imersivos, enquanto na saúde, é possível simular procedimentos médicos e treinar profissionais de saúde. A disponibilidade de dispositivos específicos para a realidade mista também tem impulsionado sua adoção pelo mercado consumidor. Empresas como Microsoft, Oculus e HTC têm lançado dispositivos de realidade mista que são mais acessíveis e fáceis de usar do que nunca. Esses dispositivos, como óculos de realidade mista, oferecem uma experiência imersiva sem a necessidade de equipamentos caros ou complexos. Apesar dos benefícios e do aumento da adoção, ainda existem desafios a serem superados para a realidade mista se tornar amplamente adotada pelo mercado consumidor. A falta de conteúdo e aplicativos de qualidade é um desses desafios. É fundamental que desenvolvedores e criadores de conteúdo invistam na criação de experiências ricas e envolventes, a fim de atrair e manter o interesse dos consumidores. Outro desafio é a conscientização e a educação dos consumidores sobre a realidade mista. Muitos ainda não estão familiarizados com essa tecnologia e podem ter dúvidas ou receios em relação ao seu uso. É necessário fornecer informações claras e acessíveis sobre o que é a realidade mista, seus benefícios e como utilizá-la de forma segura e responsável. Em conclusão, a adoção da realidade mista no mercado consumidor está em crescimento, impulsionada pela experiência imersiva e interativa que essa tecnologia oferece. Com a disponibilidade de dispositivos acessíveis e uma variedade de aplicações em diferentes áreas, a realidade mista tem conquistado a atenção e o interesse dos consumidores. No entanto, ainda há desafios a serem superados, como a criação de conteúdo de qualidade e a conscientização dos consumidores. Com avanços contínuos e esforços conjuntos da indústria e dos usuários, a realidade mista tem o potencial de se tornar uma parte ainda mais integrada e enriquecedora do cotidiano dos consumidores, transformando a maneira como interagimos com o mundo digital e físico. A experiência imersiva e interativa proporcionada pela realidade mista tem um apelo forte para os consumidores, pois permite uma sensação de presença e participação ativa no ambiente virtual. Isso é especialmente evidente no campo do entretenimento, onde os jogos de realidade mista oferecem experiências envolventes, permitindo que os jogadores interajam com personagens e objetos virtuais de maneiras totalmente novas. A realidade mista também está sendo explorada em outras formas de entretenimento, como shows ao vivo, onde elementos virtuais são sobrepostos a performances reais, criando experiências memoráveis e únicas. No setor de compras, a realidade mista tem o potencial de revolucionar a maneira como os consumidores exploram e adquirem produtos. Com a sobreposição de objetos virtuais ao ambiente físico, os consumidores podem experimentar virtualmente roupas, móveis e outros itens antes de fazer uma compra, ajudando a reduzir a incerteza e melhorar a experiência de compra. Na área da educação, a realidade mista oferece oportunidades de aprendizado interativo e imersivo. Os alunos podem explorar ambientes virtuais e interagir com objetos virtuais, tornando o processo de aprendizado mais envolvente e prático. Por exemplo, os estudantes de ciências podem realizar experimentos virtuais, permitindo-lhes visualizar conceitos abstratos e complexos de forma tangível. No entanto, apesar das oportunidades e benefícios que a realidade mista traz, existem desafios a serem enfrentados para sua adoção no mercado consumidor. Um dos principais desafios é o custo dos dispositivos de realidade mista. Embora os preços tenham diminuído ao longo dos anos, os dispositivos ainda podem ser considerados caros para muitos consumidores, limitando sua acessibilidade. Outro desafio é a criação de conteúdo de qualidade que explore todo o potencial da realidade mista. É essencial que os desenvolvedores invistam na criação de experiências envolventes e significativas, que aproveitem os recursos e possibilidades únicas oferecidos pela tecnologia. Isso inclui o desenvolvimento de interfaces intuitivas, interações naturais e narrativas envolventes. Além disso, questões de privacidade e segurança também devem ser consideradas na adoção da realidade mista no mercado consumidor. A coleta de dados pessoais e a interação com o ambiente físico podem levantar preocupações sobre a proteção da privacidade e a segurança dos usuários. É necessário estabelecer regulamentações e diretrizes claras para garantir a segurança e a privacidade dos consumidores na utilização da realidade mista. Em conclusão, a realidade mista está gradualmente sendo adotada pelo mercado consumidor, oferecendo experiências imersivas e interativas em diversas áreas, como entretenimento, compras e educação. Apesar dos desafios a serem superados, como o custo dos dispositivos, a criação de conteúdo de qualidade e as questões de privacidade e segurança, o potencial da realidade mista para transformar nossa forma de interagir com o mundo digital e físico é empolgante e promissor. À medida que os avanços tecnológicos continuam a tornar os dispositivos de realidade mista mais acessíveis e as preocupações de privacidade e segurança são abordadas, é provável que a adoção da realidade mista no mercado consumidor aumente ainda mais. A demanda por experiências imersivas e interativas está em constante crescimento, e a realidade mista oferece uma abordagem única para atender a essa demanda. Com a sobreposição de elementos virtuais ao mundo real, os consumidores têm a oportunidade de explorar novas formas de entretenimento, tornar as compras mais envolventes e aprimorar o processo de aprendizado, para impulsionar ainda mais a adoção da realidade mista. É fundamental que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a tecnologia e oferecer dispositivos mais acessíveis e de melhor qualidade. Ao mesmo tempo, é necessário que os desenvolvedores de conteúdo se empenhem em criar experiências envolventes e significativas que aproveitem todo o potencial da realidade mista. Além disso, é importante educar os consumidores sobre os benefícios e as possibilidades da realidade mista, dissipando quaisquer preocupações e fornecendo orientações sobre seu uso seguro e responsável. A conscientização e a aceitação da tecnologia são essenciais para que ela se torne uma parte integrada do cotidiano dos consumidores. Em suma, a adoção da realidade mista no mercado consumidor tem crescido à medida que a tecnologia se torna mais acessível e as aplicações em diferentes setores se expandem. Embora haja desafios a serem superados, como o custo dos dispositivos, a criação de conteúdo de qualidade e as questões de privacidade e segurança. O potencial da realidade mista para transformar a forma como vivemos, nos entretemos, compramos e aprendemos é promissor. Com esforços contínuos de desenvolvimento e conscientização, a realidade mista tem o poder de criar experiências cada vez mais imersivas e impactantes no mercado consumidor.